Lá 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 lá, ei! Lá 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 lá, ei! Lá 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 lá! Tá, errei o aviãozinho. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicholas e hoje falaremos da Corrida do Milhão. Alegria! Quem quer o aviãozinho? Sim, hoje iremos falar de uma Corrida da Stock Car. A Corrida do Milhão de 2014 em Goiânia. Que foi a primeira vitória de Rubens Barrichello na categoria e o início da arrancada dele do título. E eu já vou adiantando aqui que eu não entendo muito de Stock Car. Então posso estar falando algumas asneiras conforme o vídeo for passando. Então me corrija aí se eu estiver errado e tal, porque eu não entendo. Mas enfim, essa será a corrida do vídeo de hoje. Uma prova de Stock para a primeira vez no quadro Volta a Volta. Então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de falar de uma Corrida da Stock Car pela primeira vez aqui no canal, vamos entender o ano de 2014 e também o porquê que o Rubinho estava na categoria. Rubens Barrichello após deixar a Fórmula 1 no final de 2011, infelizmente sem uma despedida digna porque ele tinha esperança de estar em 2012, ele foi se aventurar na Fórmula Indy, na equipe KV, junto de seu amigaço Tony Cananã. Mas a experiência não foi muito legal. Apesar de ter sido o melhor novato da Indy 500 de 2012, ter terminado o ano em décimo seguro com 289 pontos na equipe KV, que era a média para a pequena. O companheiro dele, Tony Cananã, para você ter uma ideia, foi o nono. O Rubinho mesmo não gostou de seu ano na Indy, não curtiu as pistas, o carro pesado. Mudou meu conceito de horrível. O seu melhor resultado foi um quarto lugar em Sonoma e então nunca mais voltou para lá. Assim, ele buscou novos ares. E no final de 2012, veio para a estocada da equipe Madly Full Time. O Rubinho participou de três corridas daquele ano. A estreia em Curitiba, depois Brasília. Essas pistas hoje, né? Sumiu! E por fim, a Corrida do Milhão em Interlagos. Ele curtiu a estoque e virou o titular da equipe para 2013 com o já lendário Carro 111. Onde conquistou um pódio no Circuito de Rua de Salvador, foi por Cascavel e terminou em oitavo no campeonato. Em sua primeira temporada completa. E aí chegamos em 2014, onde o Rubinho seguiu na equipe Full Time e a temporada ia rolando. Nas cinco primeiras corridas, tivemos cinco vencedores diferentes. E após uma rodada dupla em Goiânia, a classificação estava desse jeito aqui. O líder era Marcos Gomes com 64 pontos. Mas olha aí, estava tudo embolado. Tudo embolado. A estoque é sempre assim também, né cara? Campeonatos muito bons de se ver. E só tinha acontecido sete corridas de 21 até ali. Então, muita coisa ia rolar. E aí chegamos nela, numa das provas mais famosas da Estocar, se não a mais famosa. A Corrida do Milhão. Marroi. Que o prêmio vocês sabem qual é? Né? Se vocês não sabem, pelo amor de Deus. Um milhão de reais. E em Goiânia o pole position foi quem? Foi quem? O rei de Goiânia, Rubens Barrichello. Ele que já tinha pego o pódio em Goiânia na corrida anterior e agora era pole. Olho nele. E junto dele na primeira fila estava lá a Átila Abreu, que foi o homem que fez o Vettel gravar isso. Vai me enterrar na areia? Escuta aí a voz do Átila, ó. Ensinando funk pro futuro campeão. Não, não. Vou atolar. Não, não. Vou atolar. Cachão! E o restante do grid estava assim. Alan Kodair, Thiago Camilo, Valdê no Brito, Galide Osman, Júlio Campos, Diego Nunes, Daniel Serra e Lucas Forrestes fechavam top 10. O líder do campeonato, Marcos Gomes, largaria somente de 23º. Então, chegamos no Domingão de Corrida do Milhão. A prova passaria durante o esporte espetacular na Globo, né, quando isso ainda acontecia, com narração de Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme e Felipe Massa. Sim, o Massa era convidado especial. E desse jeito, com largada lançada como de praxe, as luzes vermelhas se apagaram e começava a Corrida do Milhão. Rubinho largou bem e as posições se mantiveram em sua maioria na largada, que foi limpa. Limpa. Com exceção do atual campeão Ricardo Maurício escapando da pista após largar lá atrás. Thiago Camilo, que largou em quarto, caiu para sétimo e tentava se recuperar. E com o auxílio do push to pass, passava o companheiro Galide Osman e era o sexto. Enquanto isso, o começo de corrida tava meio morno e o Rubinho, ó, abria. Abria. Vitor Gênesis escapava da pista e depois abandonaria. Rafael Suzuki era outro que dava adeus à prova. Mas a briga pela P4 tava pegando fogo, bicho. Puta vida. Júlio Campos passou o Valdino Brito, que retomou a posição rapidamente. E depois o Thiago Camilo fez a manobra. A manobra. Usando o push to pass na reta principal, ele simplesmente passou os dois de uma vez só. E era o quarto. Ele passou os dois. O maluco é brabo. Galide Osman também passava o Júlio Campos. E o Thiago Camilo, na última curva, fez uma manobra sensacional e pegou a P3 de Alakodair. Cara, o Thiago Camilo tá on fire. Tá pegando fogo, bicho. E com mais ou menos 35 minutos para o fim de prova, os pit stops começaram. O primeiro a parar foi o líder do campeonato, Marcos Gomes. O Rubinho tinha uma diferença gigante para o Átila, que dos líderes foi o primeiro a parar. Rubens Barrichello e Thiago Camilo na volta seguinte pararam. Mas o Rubinho voltou tranquilamente na frente com o Thiago em terceiro. E a equipe full time tava loucaça com o Rubinho P1, tava loucaça, cara, comemorando. O trabalho não terminou? O trabalho terminou? Não, eu não acho que so. Marcos Gomes parava pela segunda vez. Ok. Mas já? Enquanto rolava uma briga de campeões. Max Wilson e Cacabueno com o piloto da Red Bull prevalecendo. E sim, nessa época ainda existia lendária a equipe Red Bull da Stock. Mas a briga pela P2 estava boa. Com o Thiago Camilo botando pressão no Átila Abreu e estudando como iria passar ele. Até que utilizando o push to pass na reta principal, ele passou o Átila e agora era o segundo. Uma grande corrida de Thiago Camilo. E lembre-se, ele é o maior vencedor da história da corrida do milhão. Eu gosto de dinheiro. Agora ele teria cerca de 25 minutos de corrida para tirar dois segundos e chegar no Rubinho. Tarefa difícil? Mas será? E em questão de duas voltas, a diferença caiu de dois segundos para 1.4. Bicho. Ele tá chegando. O Thiago tá chegando. Átila Abreu teve o pneu furado e precisou ir aos boxes. Onde já aproveitou para reabastecer. Adeus pódio. Rubinho foi fazer a sua segunda parada. Reabastecer ele trocando os pneus esquerdos. E duas voltas depois, veio o Thiago Camilo com a mesma estratégia. Voltando ainda atrás de Rubinho. Antônio Pizzone agora era o líder da prova, porém ainda tinha que parar e parou. E tome Cacabueno fazendo ultrapassagem dupla também. Tava lá atrás, mas tome. Então com mais ou menos 11, 12 minutos para o fim de prova, Thiago Camilo colou em Rubens Barrichello. E aí amigos, vem briga boa. É agora que o bicho vai pegar. Com três push-to-pass à disposição ainda, Thiago Camilo utilizou um e passou por fora antes da curva 1. E agora era o líder virtual de prova, porque o Lucas Floreste não tinha parado ainda. E o Thiago Camilo deu uma escapada. O Rubinho tentou surpreender, mas tomou uma trancada. E toma cuidado com esses track limits aí, Thiago. Já tomei por isso assim. Nos boxes, o filho do Rubinho, o Dudu, tava nervosaço. Ah, eu tô um pouco nervoso. O Thiago, ele vem rápido. E a gente só tem que torcer. É a única coisa que a gente consegue fazer agora. Mas na volta seguinte, foi a vez do Rubinho dar o troco. E com o push-to-pass, ele voltava a ser o líder. A briga tava boa entre eles, hein? E vai melhorar. Valdê no Brito teve o pneu furado, que destruiu tudo. Rodou, caiu lá pra trás. Uma pena. Mas foco na briga pela ponta. Thiago Camilo tracionou muito melhor na última curva e passou de passagem o Rubinho. E olha o tanto de pedaço de carro na pista. Que isso, cara. Enquanto isso, o Rafa Matos sentia na pele o que o Gilles Villeneuve sentiu naquela corrida do Canadá. Por conta disso aí. Ah, então foi ele que bateu no Valdelo? Foi ele? E você pensa que acabou a briga pela vitória? Negativo. Rubinho acionou o push-to-pass de novo. Tava longe do Thiago. Mas por fora ele tentou. O Thiago se defendeu. Mas com belo X, o Rubinho passou na curva do miolo. Que briga, cara. Que briga. E agora vem o dilema. O Thiago Camilo só tinha mais um botão de ultrapassagem restando. O push-to-pass. Enquanto o Rubinho tinha mais na poupança, fruto de economia. Ou seja, o Thiago Camilo tinha uma chance. Uma oportunidade. E essa oportunidade veio na última volta que foi aberta. Thiago tentou na curva 1, mas nem chegou perto. Ele tentava se aproximar no misto, mas a chance final viria após a última curva. E aí eu vou deixar o Sérgio Maurício contar esse final de prova pra vocês. Ele veio entrar pra ver a bandeira quadriculada pra ser o primeiro a ver. Rubinho, vai contornar a última curva. Vai olhar pra direção de prova. Vem o Rubinho. Vem o Thiago lado a lado. Rubinho ainda por fora. Os dois vão cruzar praticamente juntos. Bandeira quadriculada. Vem Rubinho. Vem no capricho. Vem Thiago. Rubens Barrichello no capricho pra vencer a primeira. Pra vencer a primeira prova dele no estoque. Rubens Barrichello venceu a corrida do milhão. A primeira vitória dele na estocaira. Em uma corrida de cinema. 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 E óbvio ganhou um milhão de reais. Marroi. Vamos lá. Vai. Cadê? Vai, vialzinho. O Rubinho festejava muito. Ia lá na grama. Dava zerinho. Abria a porta. Uma loucura. Dava zerinho também na área de escape. Comemorava muito no rádio. Cara. Você é especial. Você é especial. Você é diferente. Põe pra mim. Põe pra mim. Põe pra mim. O seu filho Dudu chorava, né? Algo que é de família. Porque o Rubinho sempre foi o cara muito emotivo. E quando chegou nos boxes, o Rubinho subiu no carro, celebrou, sambou, meteu até uma rocha. E comemorou com seu filho em uma linda cena na estoque. E hoje esses dois correm juntos na estoque. É muito louco, né cara? E o Rubinho tava maluco no pódio. Falava no início da corrida. Não podia não dar, tá melhor, né? Tá melhor, não. Muito tudo de boa. Putz. Dividi isso aqui com meu baixinho em cima do carro. Faltou o Fefei e a Silvia. Mas foi demais, né? Demais. Fica essa emoção. Eu tô me segurando, tô me segurando. Esse cara é meio louco. E lá estava Rubinho e Dudu no alto do pódio. Onde inclusive nesse ano de 2023, o Dudu venceu a sua primeira corrida na estoque. E aí o Rubinho foi às lágrimas, né? Não teve como. Enfim, o belíssimo triunfo do carro 111. A primeira vitória de Rubinho na estoque era a primeira de muitas. Detalhe, foi a primeira vez em que o Poliposition venceu a corrida no milhão. Uau. E a classificação final ficou assim. Barrichello vencedor. Com Thiago Camilo e Galide Osman no pódio, os dois da Ipiranga. Átila, Júlio Campos, Pisonia, Kodair, Cacabueno. Ricardo Maurício e Recuperação e Nonô Figueiredo completaram o top 10. E o campeonato... Tava assim, ó. Átila abriu líder com quatro pontos de frente para Thiago Camilo. Rubinho era o quarto colocado. Porém, muita coisa iria mudar. Muita coisa. E destaque para o Marcos Gomes, que era o líder em uma corrida caiu para a sétima. No fim do ano, com mais uma vitória em Cascavel e uma belíssima campanha, Rubens Barrichello com terceiro lugar na corrida final em Curitiba, se sagrava campeão da Stock Car. Em sua terceira temporada, segunda completa, Rubinho era campeão da Stock Car. E ele veio a repetir esses feitos outra vez. Em 2018, venceu a Corrida do Milhão novamente. E no ano passado, em 2022, ele se sagrou bicampeão da Stock Car. E no alto de seus 51 anos, o Rubinho segue firme e forte, andando bem aqui no Brasil. E essa foi a Corrida do Milhão de 2014 da Stock Car. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalha esse vídeo aí com a rapaziada com a galera. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, arroba a primeira fila F1, de entrar no nosso Discord. E também me siga lá no Twitter, barra X, arroba KevinicolasPF1, links na descrição. E também muito obrigado aos membros do canal que estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado a todos vocês, cara, de coração é nóis. Aí, muito obrigado aos membros. Quem quiser virar membro, tem um botãozinho de seja membro aqui embaixo. Cara, quem não quiser virar também tá show, mas muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo. E também mandem sugestões aqui nos comentários, o espaço tá sempre aberto. E é isso, gente. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou! E aí